Se você quer desenvolver massa magra, quer ficar grandão, quer deixar de ser o fracote da turma, quer construir músculos, quer virar o Hulk, quer ser o maior filha da p*** que já andou por esta terra, você veio ao lugar certo, porque hoje vou te ensinar o segredo para crescer. Para quem ainda não conhece a janela anabólica, ela é a ideia que logo após o seu treinamento de força, existe um período de tempo muito breve, de 15 a 30 minutos, que o seu corpo estaria mais propício ao anabolismo se você ingerir rapidamente carboidrato e proteína de rápida absorção, ou seja, suplementos. E depois desse período, você perdeu a janela. Papo mosca, a chance passou e agora você só vai ter essa oportunidade na próxima vez que for na academia. Dito isso, eu desenvolvi uma tecnologia totalmente nova para finalmente comprovar essa teoria. Contemplem a Rony Khan. Eu que inventei, então eu posso dar o nome que eu quiser para ela. Com ela é possível observar dentro do corpo das pessoas e ver o que os músculos estão falando. Não é calma não, meu irmão, não tu duvida? Eu vou agora mostrar para vocês em primeira mão o estudo que eu fiz totalmente inovador utilizando a Rony Khan. Estamos agora na academia, estão aqui com a Rony Khan. Olha só, tem até o nome. Isso significa que ela é verdadeira. Olha aqui. Estão entendendo? Vou colocar ela aqui para ela monitorar tudo bem de pertinho. Fechar um peso. Grave câmera. Grave tudo. E aí, cara? Chocolão? Tudo na paz. Opa, peraí. É um terremoto? O que é isso? Grave agora. Começou a musculação. Isso não é o treinamento de soldados. Fiquem todos a postos. Vocês sabem que nós só temos uma oportunidade. Vamos lá. Está aberta. A janela está aberta. Prepare-se. Falar de falso. O idiota não aproveitou a janela. Podem deixar seus postos. Façam o que quiserem. Eu mesmo vou tirar a soneca. Esse cara vai continuar franco. Animal. Como vocês podem ver, essa foi uma oportunidade perdida. Porém, eu tenho também aqui no meu computador, prova de que a janela anabólica é real e ela funciona. Vamos olhar. A janela está aberta e o shake está vindo. Parece que ele tomou o pós-treino corretamente dessa vez. Vamos todos crescer. Então, essa é a prova cabal irrefutável de que a janela anabólica é real. E a conclusão desse meu estudo é que se você não toma o seu shake de multi-way logo após o treino, você é um boçal que não deve procriar. Inclusive, essa é a conclusão do meu estudo. Cadê? Olha aqui. Olha aí. Está vendo aqui? Tudo muito profissional. Olha a conclusão. Entendeu? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu sou o Rony Beck, sempre trazendo para vocês informação de confiança e qualidade. Galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Como sempre, obrigado pelo fortalecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira com a janela anabólica. Mas agora, falando sério para não deixar nenhuma dúvida. Esse termo janela anabólica é complicado porque dá uma ideia de urgência, de imediatismo, quando na verdade você deve pensar esse período anabólico após o seu treino, mas como um leve declive. Se você tomar o seu shake ou fizer uma refeição rica em carboidratos e proteínas até duas horas depois do seu treinamento, você vai ter sim uma resposta metabólica muito favorável, que nem se você tivesse tomado aquele shake logo após o seu treino. Lembrando que na escala da hierarquia nutricional para hipertrofia, nesse caso, esse pequeno detalhe de tomar o seu shake logo após o seu treino ou até duas horas depois, fazer uma refeição, é apenas um detalhe, é muito menos importante do que o seu consumo total de proteína no dia, por exemplo, seu consumo total de caloria. Então, atenham-se ao quadro geral, às grandes coisas, ao invés desses pequenos detalhes. Galera, muito obrigado. Compartilha esse vídeo se você gostou. Deixa aquela curtida, se inscreve no canal. clica no sininho das notificações para receber sempre quando tiver vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado desse formato mais brincadeira do vídeo. Estou tentando fazer um negócio diferente, apesar que demora um pouco mais para fazer. Mas é um negócio... Pô, tem um monte de canal aí passando informação, só um cara ligado e falando para a câmera. Estou tentando fazer um negócio diferente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta lá embaixo se você gostou, quer ver mais vídeos desse tipo. E como sempre, valeu pelo fortalecimento. Até a próxima.